Olá, amigos, boa noite. Sou Miriam do Portal dos Aposentados. E nós estamos tendo a notícia que hoje, dia 3 de dezembro, está sendo divulgado que a proposta de reforma da Previdência já está pronta. Que segunda-feira à noite, o presidente Michel Temer vai reunir com as lideranças dos partidos, mas com os sindicatos, para apresentar essa proposta. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns dos pontos que é cruciais que todo mundo tome conhecimento. Se você tem preocupação com a sua família, com o seu filho, com o futuro da sua esposa, dos seus netos, preste atenção que isso aqui vai ser o futuro de todos nós brasileiros. Olha, as tensões, o que vai acontecer agora com a reforma da Previdência? Bombeiros e policiais militares vão ser massacrados. Por quê? Porque vai ser o fim da aposentadoria especial para os bombeiros e policiais militares no Brasil. E isso consta lá no texto da reforma. Outra coisa, gente, setor público e privado também vai ser profundamente atingido. O setor público, nós não podemos dizer que a alíquota de contribuição vai ser aumentada. Eles estão falando algo em 14%. Idade compulsória agora vai passar até os 75 anos. O que acontece mais? Pessoal, trabalhador rural, pessoal do campo que sofre muito com a estiagem, com a falta de incentivo também, vai ter que contribuir agora com a Previdência. E a aposentadoria deles vai ser só com 65 anos de idade. Outra coisa, pensões. Pensões vão ser reduzidas a 50% do valor delas. É isso aí, amigos. 50% vai ser a redução do valor das pensões. Fim da aposentadoria especial, tanto para o setor público como o setor privado. Então, aquelas atividades de risco, atividade com agentes noticivos, atividade ligada à saúde, não vai ter mais aquele caso de se aposentar com 15, 20 ou 25 anos. Gente, isso aqui é o futuro dos brasileiros que está em jogo. Segunda-feira, o presidente Michel Temer vai se reunir com as lideranças dos partidos e com os sindicatos do Brasil para apresentar essa proposta. E, em seguida, ele vai encaminhar o Congresso Nacional para a votação. Se essas propostas de reforma da Previdência forem aprovadas, vai ser um massacre de todos nós trabalhadores. Porque no texto da reforma, eu não vi falando em momento algum em reforma da Previdência, dos políticos, dos ministros e dos governadores e do presidente. Não ouvi falar, mas para massacrar o povo brasileiro, tirar direito do povo brasileiro, está lá. Tudo lá, policiais, bombeiros, pessoal do serviço público, do serviço privado, trabalhadores rurais, todos estarão sendo, ó, acabados, massacrados nesse Brasil. Gente, isso é muito sério. Por favor, compartilha esse vídeo, divulgue esse vídeo, porque só a gente fazendo pressão em cima desse Congresso, eles vão vetar esse massacre. Massaque, massacre da aposentadoria, massacre dos brasileiros, massacre das famílias. É isso aí, sou milha do Portal dos Aposentados, amigos. E se não houver união nessa hora, para a gente botar essas porcarias para baixo, de jogar fora, nós estamos definitivamente lascados. É isso aí, amigos. Vamos nos unir. Vamos dizer não à reforma da Previdência. Grande abraço e que Deus nos abençoe e nos dê muita força para mudar o que está errado. É isso aí, amigos. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.